Você sabia que existe uma réplica da Arca de Noé aqui em Kentucky, nos Estados Unidos? Que foram feitas com as medidas exatas que tá escrito na Bíblia. E a gente veio aqui hoje, vim com a minha amiga Thaís. E a gente gravou o vlog pra vocês e vai ser... Tenho certeza que vai ser uma experiência ótima pra vocês assistirem, assim como foi pra nós. Porque muitas pessoas não conhecem da Arca, sobre essa Arca. A gente não ouve falar muito sobre a Arca de Noé aqui. Mas é essa aqui atrás e ela é linda, enorme. Deixa eu pegar aqui. Thaís, começa meu vlog aí. Eu? Gente! Estamos aqui a caminho de um lugar muito especial que eu queria ir há muito tempo. Que é na réplica da Arca de Noé. Pra quem não sabe, porque eu acho que a maioria das pessoas não sabem dessa Arca de Noé, né amiga? A gente tava até conversando que a gente não vê o pessoal falar muito da Arca. Mas aqui em Kentucky, nos Estados Unidos, fizeram uma réplica da Arca de Noé do tamanho real. Com as características que é contada na Bíblia. Então, eles lá tem os animais. Só que são... Não é verdadeiro, mas fizeram como se fosse um museu, eu acho, lá dentro. E aí eu vi essa Arca tem uns 4 anos atrás, quando eu ainda tava no Brasil. Aí eu fiquei assim, impressionada. Eu falei, meu Deus, eu quero... Eu vou deixar umas fotos aqui. Eu falei, meu Deus, eu quero muito ir. Quando eu for pros Estados Unidos, eu vou nessa Arca. Aí eu nem lembrava que tinha essa Arca aqui. Aí um dia eu vi um post no Facebook do pessoal do grupo aqui de Ohio. E eu fui ver que a Arca era apenas 1h10 da minha casa. É 50 minutos da casa da minha amiga. E aí eu fiquei enchendo o saco dela. Você tem que ir na Arca de Noé comigo antes de eu mudar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você tem que ir comigo. E eu tô me mudando de estado mês que vem. E eu falei, não, eu não vou mudar sem ir nessa Arca. E aí era pra gente ir há duas semanas atrás, mas... De outras coisas, mas a gente tá indo agora. Tô no caminho de lá. E eu quero compartilhar. Minha mãe, minha família tá doido pra ver a Arca. Então vai ser muito especial. Tô ansiosa. E outra história. A Arca de Noé era a minha história favorita da Bíblia quando eu era pequena. Então eu fiquei muito emocionada de ver as fotos. Então eu tô muito ansiosa pra ele. E aí eu vou compartilhar aqui. Gente, a gente tá chocada com o tamanho da Arca. Olha lá. Meu Deus. Eu tô muito ansiosa. Aí aqui, tem o estacionamento. Tem que pagar 10 dólares pra estacionar o carro. Normal, se for carro muito grande é 15. Aí a gente caminha. Desse lado aqui já tem ticket que a gente comprou online. E também você pode comprar o ticket na hora. Foi 53 dólares? É... Um pouquinho carinho. Foi... O ticket foi 50... 50 dólares, eu acho. E com as taxas, deu 53 e pouquinho. Mas aqui não tem só Arca. Tem outras coisas pra fazer também. Tem tipo um museu, tem tipo um zoológico, se eu não me engano. Eles te dão... Um mapa. A pitinha. E a gente pega o ônibus pra ir lá. Ai, gente, eu tô ansiosa. Tô parecendo criança. Olha como é grande aqui. Olha aqui de tirolesa. Tem tirolesa. Museu que é separado, gente. Tem um museu que tem que pagar ingresso separado. Mais Arca. Gente, eu já tô chorando. Eu já tô emocionada de estar aqui, de verdade. Fico pensando como que ele... Que ele fez essa Arca tão grande. A gente não tem ideia do quão grande é quando a gente vê na Bíblia. Mas eu vendo pessoalmente, é muito emocionante de ver o quão grande é o que que ele fez, né? O que que o Noé fez. Tô muito feliz de estar aqui. Aqui, olha lá a Arca, meu Deus. A Arca. Gente, olha que coisa linda, velho. Meu Deus do céu, eu tô muito emocionada. Eu tô muito emocionada de estar aqui. Meu Deus, eu quero trazer minha família inteira pra cá. Minha mãe vai amar aqui. Não, eu tô... Nossa, tá gravando. É, vídeo. Gente, eu tô muito emocionada. Muito, muito emocionada. Tá vendo aqui. É muito lindo aqui. Eu nem entrei lá ainda. Mas é muito lindo. Meu Deus. Gente, que coisa linda. Meu Deus. Eu tô apaixonada aqui nesse lugar. E o dia tá lindo hoje. Tá frio na minha, mas... Tá ventando frio, mas... É muito, muito, muito lindo aqui. Meu Deus. Olha o tamanho dessa Arca, gente. Pássaros aqui. Olha que lindo. Aqui na frente. E outra coisa. Aqui vai contando a história. Começou lá na frente. Da história da Dona e Eva. Mas tá tudo em inglês, né? Mas... A gente já sabe. Olha a história do... Ah, meu Deus. É aqui. Começa a história do... 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 Gente do céu. Olha aqui o tamanho. Meu Deus. Eu não lembro quanto tempo ele demorou. Eu quero assistir de novo o filme da Arca de Noé. Ai, era a minha história favorita. Tá, eu vou ali pra vocês terem noção do tamanho. Filma aí, Thaís. Gente, é enorme. É muito grande. É muito grande. Muito, muito. Assim, não tem nem explicação do tamanho. É muito lindo. É muito lindo. É muito lindo. Vou mostrar pra vocês o interior da Arca. São três... Eu acho que são três andares. Tem loja aqui dentro. Tem tudo. Tudo de madeira. É, tudo de madeira. Olha o pessoal, cara, tocando ali. Gente, é madeira mesmo. Não, Stephanie. É o quê? Se não é madeira, é o quê? Mãe, eu só tô lembrando da senhora aqui o tempo inteiro. Eu tô imaginando a senhora aqui. Meu pai, Laurinho. Meu Deus. Imagina, tia Dione, tia Débora, tia Divino, tia Marius. Meu Deus, meu Deus. Queria trazer todos vocês aqui. Muito lindo. Já entramos aqui dentro. Olha. Aqui era a casinha dos animais, eu acho. Passar bem lindo. Nossa, gente. Gente, é muito real. Tem todo... Meu Deus. Tem todo o som. Eu tô chocada. Eu quero estar... Que experiência incrível. E esses charros enormes de barro? Será que era água? Meu Deus, é muito grande. Olá, Ailey. Meu Deus, é muito real. Olha, gente. Noah's Prayer. Aqui era o lugar que o Noé fazia oração. Era a oração dele. Na verdade, ali é a oração dele, né? Aqui é a oração do Noé. Esse aqui é o Noé, gente. Aqui já é outra área. Ah, aqui são, tipo, os animais extintos. Olha lá. Aqui tá falando. Os animais que o Noé trouxe e que agora são extintos. Que eram esses. Nossa, eu tinha esses animais, velho. Como que... Ai, meu Deus. É muito... É só Deus, né? Que ele trazer todos esses animais pra dentro. E, gente, sabe o que que é interessante? É que em cada jaula de animais diferente, tem um som do animal. Então, é muito real. E os animais aqui estão muito reais. Agora, minha amiga falou, parece que a qualquer momento o animal vai se mexer. Vai pular assim, né, gente? Vai pular na grade. Olha só, gente. Aqui ele guardava as águas. E aqui são as comidas. Nossa, muita água que ele pegou, né? Que trabalho que não deu. O começo da criação de Deus. Os sete dias. Muito lindo. Ai, gente. Como eu amo essa história. Eu lembro quando eu frequentava a igrejinha do meu bairro. Aqui, gente, tá contando a história desde o começo. Desde quando Deus criou o céu e a terra. A história de quando a Eva comeu a maçã. A história de o Abel e Caim. E tem um somzinho ali. Da história. Nossa, tá contando tudo. Olha a minha. Olha lá. Poligamia. Na época de... Já dou um conchalado nisso. Não. Ai, gente. É muito surreal estar aqui. Eu tô muito emocionada ainda. A cada lugarzinho que eu vejo aqui. Eu me sinto. Sinto que parece que eu tava lá. É muito lindo. Muito lindo aqui. É a melhor coisa que eu fiz aqui nos Estados Unidos. Desde que eu vim. Thaís também tava emocionada. Thaís ainda tá em choque, né, amiga? Eu tô em choque. A gente tá em choque aqui com as coisas, gente. É muito lindo. Olha lá os cobertores lá em cima, amiga. Ali, gente, tudo é comida, estocada. Comida. E aqui tem o teatro. Contando, mostrando o filme. O que você tá no quê? Éo é um pouquinho mais de fato. É um pouquinho mais de fato. Não tem nada de roda Não tem nada de roda Olha ali a corujinha em cima Gente, tem comida em todo lugar nessa área Eu tô com medo Ai, que bonho Nossa, eles escondidinho Ai, tem morcego Eduardo, tem morcego É claro que ele colocou morcego, Stephanie Olha lá Nossa, gente O som é muito lindo Ai, meu Deus Ai, eu tô com medo Ai, vamos sair daqui logo Meu Deus Eu fiquei com medo Ai 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 O que é isso? O que é? Rinoceronte Esquilinho É Mas esse aqui eu acho que é um... Diferente The horse Ah, esse aqui parece um burrinho Nossa Nossa Aqui tá os animais maiores, né? O que que é ali atrás? Olha os macacos Meu Deus Meu Deus Ele fez uma aula pra todos Olha aqui Meu Deus Olha lá ele colocando comida lá em cima Eu acho que ele lá Um dos filhos dele Olha só, gente Enorme Enorme Ele tem medo de não se mexer Pegar a vida Ele tem medo de não se mexer Pegar a vida Ele conta como ele cuidava dos animais É... É... Como que a família de Noé Cuidou de tantos... Tipo... Muitos animais ao mesmo tempo Contou tudinho como foi E eu vou ler aqui Um pouquinho Olha o beijo preguiça Ele nos deu um presente Mostra aqui Gente